No programa, vamos colocar a cidade em destaque. Pessoal, estou chegando aqui numa praça, na verdade é um complexo que fica num local extremamente centralizado de Cuiabá. Desse lado tem a rua São Sebastião, desse lado tem a rua Fonso Pena e por há um tempo atrás, esse espaço aqui foi o espaço de lazer, foi o espaço esportivo que a população tinha como opção dos finais de semana, as opções noturnas, que o que a gente vê hoje é aquilo que realmente entristece os nossos corações. Porque a gente vê um espaço lindo, uma área arborizada, que poderia estar sendo desfrutada pela população, mas que está abandonada, não tem nada aqui. Inclusive ali tinha uma arena onde podia ser utilizada por grupos de capoeira, karatê. A gente tem também um campinho que um dia, muito tempo atrás, foi um campo de futebol. A gente tem pistas de caminhada aqui, não tem como ninguém fazer nada, nem crianças, e ainda mais na pandemia, onde nós precisamos de espaços abertos, espaços amplos. E esse espaço lindo não está sendo utilizado. Por quê? Porque o nosso poder público abandonou. Prefeitura, secretaria responsável, por favor, dê uma atenção a esse espaço. Isso aqui poderia ser um espaço de eventos, de atividades esportivas, atividades de lazer. Poderia ser um ponto turístico. Mas hoje o que nós vemos aqui é um abandono e um descaso com a nossa população, principalmente aqueles que moram aqui no entorno. Aqui ninguém organiza nada direitinho. Hoje vamos arrumar um brinquedo para as crianças. Uma coisa melhor, olha o tamanho do estoco que ele deixa. Isso aí, criança não pode nem andar, machuca tudo.